Gatou Olha no espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Entra toda em peça Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Eu morro de ciúme Ciúme até no perfume Que ela deixa no salão Agora Salta Gatou Gatou Amigo Apaga a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa Hoje Hoje eu vou me entregar Quero dormir Para não ver Mas vou te ouvir Mas vou te ouvir Te abraçar Eu já Segura Segura Eu te conheci Amor que eu pedi Se tudo e consegui Dar vida A minha vida Porém Porém Eu gostaria De perto Estava o fim Pois tu não conseguiria Viver só para mim Eu poderei morrer Eu poderei morrer Mas os meus sexos não E a volta de ouvir Que ferir o coração Toma aí Toma aí Coneca com espada A noite de sereno Seu corpo não tem dono Seu nome tem veneno Se querem que eu soprar É grave o teu engano Pois olhe nos meus olhos E bem que não estou chorando Amigo Por favor leva essa casa Entregue aquela engraça E dirija como estou Com os olhos Ô Coração Louis Que eu aspire Mas a metade Ani Eu 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 Eu